Não selou minha apresentação por que eu defendi o Neymar? Salve, salve rapaziada então Após o Oruan ter tido seu show cancelado por ele ter apoiado o Neymar naquele carro com a Luana Piovani Oruan se pronunciou e deu papo Que esse festivalzinho não é nada Que ele já cantou no Lollapalooza Que vai cantar no Rock in Rio E o Neymar lá no X saiu em defesa do Oruan Ele falou mais ou menos assim ó Meu mano Oruan tá contratado pra cantar no meu show E o Oruan falou mais né Cancelaram meu show em um festival porque falaram que eu defendi o Neymar E ele me contratou Obrigado Neymar Ai acordei puto Vou falar, pegou a visão Tá saindo nas páginas de fofoca aí tropa Que um festival de... Aí mano, não sei nem o nome dessa p... Cancelou minha apresentação Eu cantei foi no Lollapalooza cara Vou cantar no Rock in Rio cara Com todo respeito Ele está alegando que Eu defendi o Neymar na privatização da praia Primeiro Sou fã do Neymar parceiro Desde quando eu era um novinho fã mesmo Mano, falar do Neymar perde em mim mano Eu defendo o Neymar mesmo mano Escuta Defendi ele A respeito da mulher falando bagulho dos filhos dele Eu nem sabia Bagulho de praia Pegou a visão Depois que veio esse bagulho de praia aí mano Mas aí Eu não entendo nada nunca Que eu vou ser a favor de privatização de praia Mas aí Seu festival de... Agora vocês vão ter que cancelar a notificação Que eu vou botar meus fãs Pô, cantei foi no Lollapalooza Pô Cantei foi lá Vou cantar no Rock in Rio Seus filha da pã Nô Você mexeu com a pessoa errada parceiro Pô Eu sou fã do Neymar Defendi ele como fã Aquela mulher lá Faz fofoca de todo mundo Eu vi falando do Neymar Falei parceiro Do Neymar não Tá achando que Ih parceiro Pode cavar pra mim Pode cavar mano Pra cancelar o festival de... Cancelar meus shows Mas papo reto Isso daí não vai fazer nós não rapaz Nós é brabo Pô Nós veio do nada Pô Olha quem eu sou Pô Cancelou minha apresentação Por que que eu defendi o Neymar? Se eu fosse o Neymar Eu comprava o festival